Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Eu vou fazer esse vídeo em homenagem às mentes pensantes que me criticam, dizendo assim, ah, mas por que o Brasil vai investir em Polícia Ferroviária Federal? Por que a Polícia Rodoviária Federal já faz o papel da Polícia Ferroviária Federal? Pessoas que, infelizmente, desconhecem do assunto, mas querem meter o B dele. Talvez porque se sintam superiormente, mais capazes do que eu, de tratar do assunto. Mas é pura ignorância. A verdade é essa, tá bom? Porque a Constituição prevê a Polícia Ferroviária Federal e o Brasil não regulamenta. Olha aqui, ó. Uma matéria de 2019, tá? Tá aqui, ó. Eu vou diminuir o meu rosto. Lindo que Deus me deu. E vou deixar o link da matéria aí, tá bom? Eu tô aqui, ó, na página do governo do Mato Grosso do Sul. Tá vendo aí? É uma página oficial do governo. Tá lá, ó. Projeto de integração ferroviária entre Brasil e Bolívia. É viável e pode estar próximo. O projeto em si é ótimo. Por quê? Porque integra os países e traz para o Brasil o quê? Tanto um caminho, uma via para escoar produção e para receber produção. Mas você sabe muito bem que a Bolívia, ela, infelizmente, é um país reconhecido aí no mundo por conta do tráfico de drogas. Então vamos ler a matéria, tá bom? Tá aí o mapa que eles fizeram, ó. O mapa que a matéria traz. Você tem aí, ó. Tudo isso aqui é malha ferroviária. Saindo de Santos, tá vendo aí? Paranaguá, São Francisco do Sul, entendeu? E indo aí, ó, até Santa Cruz de La Serra, Arica. Ou seja, é uma ferrovia transnacional. E tem gente que diz, pra que uma polícia ferroviária, Alexandre? Ô, meu Deus, é difícil, gente. Vamos ler a matéria. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A integração ferroviária entre Brasil e Bolívia, aqui, que na prática concretiza uma rota sobre trilhos ligando os oceanos Atlântico, em Santos, ao Pacífico e Cuique, ou Arica, no Peru, é viável e pode estar muito próxima de ser concluída. Reunidos em Campo Grande nessa sexta-feira, 23, no Hotel Deville, autoridades, gestores, técnicos e empresários, os dois países, analisaram o projeto, apontaram o gargalo e pactuaram ações para superar as dificuldades listadas. Então, você viu aqui que ainda tem o país Peru. Então, você tá vendo aqui que é um corredor transnacional. E me diga se você não precisa de uma polícia com competência federal, porque está passando por vários estados e indo para países. Você não precisa de uma polícia especializada em trilhos? Isso aí é só o crime organizado que não quer a Polícia Ferroviária Federal funcionando, gente. Será que é tão difícil de entender? Vamos lá. A reunião para a integração ferroviária entre Brasil e Bolívia trouxe a Campo Grande o ministro de Obras Públicas da Bolívia, Oscar Coca Antezana, o ministro João Carlos Parkinson, da Divisão Américas do Ministério das Relações Exteriores e o diretor de comercialização da YPFB, Estatal Petrolífera Boliviana. Xavier Barriga, diretores do Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Receita Federal, Polícia Federal e AGESA, Armazém Gerais e Ofendagados de Mato Grosso do Sul, da Rumo Logística, Concessionária da Malha Ferroviária Oeste, da Boliviana Fossa, Ferroviária Oriental SA, empresários profissionais interessados no assunto. É aí me diga como que você faz um comércio internacional desse por trilhos e você no seu país, vou aumentar aqui minha cara, e você no seu país você tem uma polícia chamada Polícia Ferroviária Federal e não regulamenta essa polícia e não põe essa polícia para funcionar e não põe essa polícia para fiscalizar vagão, fiscalizar trilho e não põe essa polícia para estar atenta à entrada de armas e drogas. Qual a justificativa para isso? A Polícia Rodoviária Federal faz o mesmo trabalho. Não faz. Não faz. Com toda a competência que a Polícia Rodoviária Federal possui, ela não pode substituir a Polícia Ferroviária Federal. Primeiro que ela não tem nem efetivo para isso. Mas as pessoas entendidas, entendidas em segurança pública, vão vir mexer a paciência e dizendo, ah, você não sabe o que eu estava vendo no Facebook, postei sobre Polícia Ferroviária Federal. Aí veio o entendido, olha gente, é difícil. Veio o entendido dizer, vai estudar a Constituição, porque você não sabe nada de direito constitucional para falar em Polícia Ferroviária Federal. Sabe a que interessa a Polícia Ferroviária não funcionar? Traficante de arma e droga. Só para essas duas classes que funciona, que interessa. E aí, e aí, o Brasil curiosamente, não regulamenta a Polícia Ferroviária Federal. Tá de sacanagem, não tá não? Me desculpe o palavreado. Vamos diminuir e continuar lendo mais um pouquinho. Vou deixar a matéria e o link para você ler. O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Semagro, Jaime Verruck, representam o Mato Grosso do Sul no Encontro. A Zambuja listou como prioridade do seu governo formalizar a integração ferroviária que passa pela revitalização de toda a malha ferroviária desde Três Lagos até Curumbá. Verruck chamou a atenção para a necessidade de facilitar, deixa eu diminuir meu rosto lindo que Deus me deu, facilitar os trâmites ofendegários para tornar o transporte de cargas competitivo. O trem não pode parar nas fronteiras e esperar a burocracia decidir quando a viagem vai prosseguir, afirmou. Exatamente esse ponto dominou a discussão durante o encontro. O ministro boliviano, após apresentar um panorama das ações envidadas pelo governo de seu país para completar a malha férrea restante até chegar ao Pacífico, focou na necessidade de se estabelecer com urgência o que chamou de documentação antecipada, um sistema em que as notas da carga seguem antes para dar agilidade ao transporte. Outra medida citada foi a interligação digital entre as alfândegas brasileiras e bolivianas. A fiscalização dos vagões por scanner e aumento do efetivo de fiscalização dos dois lados da fronteira para desembarassar as mercadorias. Bolívia e Peru já têm um acordo para desembaragem de mercadorias em que cada país aceita os trâmites do outro. A ideia é estabelecer algo parecido entre Brasil e Bolívia. Então, queridos, você está falando de um mercado transnacional com uma polícia ferroviária, ferroviária federal prevista na Constituição e que não funciona ainda. Não funciona e nós estamos num governo de direita que disse que ia, entendeu? Melhorar as condições de trabalho da polícia da segurança pública brasileira. O senhor excelentíssimo presidente do Brasil precisa regulamentar a polícia ferroviária federal para evitar a entrada de armas e drogas. Armas que matam policiais e pessoas inocentes e drogas que deixam viciados os nossos jovens. É uma vergonha. Não está regulamentada ainda a polícia ferroviária federal. O link está aí, tá bom? Continue a leitura, boa leitura. Entenda você. Ajude a divulgar esse vídeo. É muito sério. Armas e drogas podem estar entrando entre ao Brasil, para o Brasil, por meio dessas fronteiras sem fiscalização. Como que se aumenta a fiscalização? Só os Scanners vão resolver? Não vai. As concessionárias são empresas privadas. Empresa privada vai fazer frente a tráfico? Não vai. A corrupção, a gente sabe como é que ela existe. Ela é forte. E tendo um órgão policial federal, aí você já faz esse combate. Ah, mas a Alexandre da Polícia Federal estava na reunião. Polícia Federal não é competente para isso. Ela tem, claro, não é competente para isso. Quando eu estou, eu estou me dizendo, em real, eu estou me expressando em relação a ferrovia. Claro que a Polícia Federal vai trabalhar apoiando, porque são crimes que perpassam estados, atraindo a competência para a Polícia Federal, mas atraindo também a competência para a Polícia Ferroviária Federal. Mas, Alexandre, não é gasto. A gente não pode ter criação de novos cargos, porque o Brasil não suporta. Teve aí a PEC do teto de gastos, etc. Mas já está prevista na Constituição, não é aumento. E eu vou te falar uma coisa, a cada centavo que o Brasil investe em segurança, é menos um cidadão que morre. É menos um cidadão que morre dentro dos nossos municípios, dentro dos nossos estados. A Polícia Federal vai trabalhar em conjunto com a Polícia Ferroviária Federal. Até corrigindo a minha fala, é competência, sim, da Polícia Federal, mas ela vai trabalhar auxiliando a Polícia Ferroviária Federal, que deveria existir. E outra coisa, a competência da Polícia Federal já é muito grande, ela já tem coisa demais. Por isso que o constituinte originário, por isso que os deputados e senadores eleitos na Assembleia Nacional Constituinte de 1988 decidiram, vamos ter a Polícia Federal, vamos ter a Polícia Ferroviária Federal e vamos ter a Polícia Rodoviária Federal. Porque eles sabem que trilhos é assunto de ferrovia, é assunto de Polícia Ferroviária. Rodovia é assunto de Polícia Rodoviária. E a Polícia Federal, ela está coordenando tudo. Claro, é competência dela, corrigindo novamente a minha fala. Mas a especialidade, o princípio da especialidade nos diz que o Brasil está errando em não fazer a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. Deus abençoe a sua vida, compartilha esse vídeo, denuncie. Eu não sei porque com o MPF cala a boca, eu não sei porque nem o Ministério Público do Brasil não fala nada e a polícia que existe para combater o tráfico de armas e drogas nos trilhos não está funcionando. É incrível. É incrível como as coisas são convenientes no Brasil. Não é verdade? É incrível, né? Deus abençoe a sua vida. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal.